A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Nós vamos conversar aqui na semana sobre o uso sustentável do Butchazal com uma das pessoas que tem o maior conhecimento sobre culinária com o uso do Butchá, a Josi. Josi, a gente tem diversos produtos aqui, como por exemplo o pãozinho de Butchá, o sagu de Butchá, a geleia de Butchá. Como é que tu descobriu esse fruto no uso da culinária e como é que tu cria esses novos pratos, esses novos usos do Butchá dentro da culinária? Gente, eu sempre não me consigo repetir que graças a Deus foi a viagem a Jiruá que nós fomos e lá a gente teve a oportunidade de conhecer e saber que a gente poderia fazer muitas coisas com o Butchá. Então, como eu sou da área da culinária, amo na parte da culinária, eu disse que vou ter que adotar esse fruto nas minhas receitas também, vou ter que utilizá-lo. E aí comecei a trabalhar, trocando sabores. Pegava as receitas que eu já fazia antes e fui trocando sabores, trocando frutos nas receitas. E assim eu fui criando as minhas próprias receitas, os meus próprios produtos. Que nem hoje aqui eu tenho o pãozinho de Butchá, que ele é uma imitação do bolinho inglês. Eu fiz uma troca de sabores, eu simplesmente troquei pelo sabor de Butchá e eu adquiri um pãozinho de Butchá com uma textura de bolo inglês. Mas e como é que tu faz, por exemplo, para incluir o Butchá na receita do bolo inglês? É com suco, tu substitui, o que é? É a polpa que entra? A polpa, a polpa do Butchá. Geralmente se a gente vai usar o suco, ele já é mais líquido, já não vai dar uma consistência na receita, na massa, que eu preciso da consistência da massa. Então eu utilizo geralmente nas receitas a polpa do Butchá. E uma outra novidade que a gente viu aqui, tem o suco à venda, mas a sensação no momento, pelo que eu vi, é o sorvete de Butchá. Será que a gente pode mostrar aqui o sorvete de Butchá? Como é que é feito o sorvete de Butchá e como é que é a consistência dele? O sorvete de Butchá foi uma receita minha, como eu te disse, na troca de sabores, né? É uma receita que eu já fazia com morangos, abacaxi e eu resolvi trocar o fruto, trocar pelo Butchá. Então esse sorvete, ele é totalmente natural, sem conservante, sem gordura, totalmente natural. Ele é à base de creme de leite e polpa de Butchá. Você vê que ele ficou um sorvete cremoso, natural, sem eu precisar usar produtos químicos comprados no mercado, que é utilizado geralmente nas receitas de sorvete, e sem precisar usar a gordura, que é um sorvete natural, totalmente natural. E aonde é que eu encontro esse sorvete para vender? Esse sorvete, tanto aqui no mercado público eu tenho ele, como eu tenho também exposto na minha casa artesanal de produtos caseiros, na Getúlio Vargas, 1434. Quer um sorvete, quer um sacolé, você acha lá. Eu creio que hoje é a única casa, o único comércio que tem produtos de Butchá para vender. Enquanto vocês vão acompanhando essa matéria, eu vou aproveitar para saborear o sorvete de Butchá, afinal não é todo dia que se encontra uma novidade, uma iguaria como essa. Se você quer aproveitar, venha até o mercado público de Itapes, na rua Mauá, número 392, aqui em Itapes, próximo ao Hospital Nacional do Carmo, é fácil de encontrar. Você pode também saborear um delicioso sorvete de Butchá. Tchau, tchau.